Hora de Vitaria Cândido aqui no programa e hora de apresentar o verão, né? Com certeza, chegaram as peças de alto verão, Carmen. Que tão linda. Primeiro lançamento, então, começar a falar do meu look, que tá lindo. Que tá incrível, que tem as maravilhas, super peça pra mim. Básico, escolhi um bem básico hoje pra postar mais a cor do calçado mesmo e adorei a proposta. A gente usa com maceirinha no dia a dia, usa com salto pra uma ocasião especial, então eu amo muito as roupas. Usa com jaqueta, com casaceta, fica lindo, né? Lindo. O processo, que cores dele? Depois a gente tem também a variação da regatinha, que a gente dá contra a parte de baixo e eu trouxe só três cores pra mostrar hoje. Mas são quantas? São oito cores, imagina. Pronto, esse verde, tá lindo, muito bem, as esmeraldas, lindo demais. Eu adoro as esmeraldas. E o lavanda. Olha aqui, gente, isso aqui não é luxo. É lindo demais. O lavanda, eu acho que é um dos meus favoritos. Não, eu vou te ver, eu acho que tem um de cada cor, Luiz. Com certeza. Ela disseram que tem um de cada cor. Provavelmente. O que que é que ela faz? Depois eu trouxe as bermudinhas em linho também, que são bem plásticas agora. Não, mas são compridinhas, eu vou até botar com salto. Elas ficam num documento bem bom. É uma boa. Então até pra trabalho, tá ótimo. Ela vem em várias cores, no azul bebê, no bege. E os tamanhos? E também os tamanhos até o GG. Então ele veste todos os tamanhos mesmo. Estão lindas. A rosa linda e a pretinha também. E trouxe todos os conjuntos em linho que estão lindos. Gente, olhem o que são esses conjuntos. É a saia que eu acho. Esse babado aqui. Olha que linda. Espera aí. Ainda, né? Ela tá muito linda. E a blusinha. Isso aqui é vendido com o conjunto. É separado. Até porque a blusinha, se quiser jogar com um cachinho de linho, também pode. Ah, pode também, né? Então também é uma possibilidade de proposta. Então a gente pode ir fazendo os conjuntos. E também, ó, dá pra trazer essa regatinha. Claro. Tratar se quiser também, né? Isso, tá lindo. Tá lindo. Maravilhoso, Vicky. Ó, gente, esse preto também veio nesse verde aqui. Tá lindo também. Mais leve pro verão também. E o cru que... O cru não se fala. É o clássico, né? Que é incrível, não é, Vicky? Sim, eu amo. Vicky pra comprar. Como é que vão se explicar pras pessoas? A loja é em cachoeirinha? A loja fica em cachoeirinha, então. Carmen, vocês podem ir até o espaço físico. Que fica ali em cachoeirinha. E tem também através do site. Nós temos prédios grátis pra todo o Brasil. Vocês vendem muito pelo site. Muito. Eu te digo que a maioria é pelo site. Principalmente quem não assiste aqui pelo programa. Nós acabam nos contestando ali pelo site. E a vantagem é que tem também a opção da troca grátis. Claro. Então, caso a pessoa compre e não gostou, não gostou do tamanho, pode trocar depois. Tem problema. Assim lá, gente. Entrem no Insta, Davi. Que sigam Vitória Candida Oficial. Porque lá a gente vê todas as novidades, todos os dias. Tem problema. Tchau.